Olá amigos do canal, aqui é Regis Lissar. Hoje a gente vai aprender mais uma música, o nome dela é Chora Coração, cantada por Vano. Essa música foi tema de uma novela da década de 80, chamada Roque Santeiro. Bora conferir ela aqui. Essa música a gente veio trabalhar com dois debilhados, não se preocupem, são debilhados simples, já conhecidos aqui do canal. O primeiro debilhado principal dela, que você vai usar mais, é esse aqui. 0, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Aqui de perto, é assim. 0, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. O segundo debilhado que a gente vai usar é o 0, 1, 2, 3, que a gente vai usar de vez em quando nessa música aqui. Tá? 0, 1, 2, 3. Aqui de perto fica assim. 0, 1, 2, 3. Bora conferir. Um amor quando se vai, deixa a marca da paixão. Vamos ver aqui. Um amor quando se vai, deixa a marca da paixão. Percebeu que é só um tempo em cada nota? Feito o cinho de uma loba. Opa! Aqui já mudou o debilhado, né? Aqui já foi pra 0, 1, 2, 3. Feito 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Ó. Feito o cinho de uma loba. Quando chega no Ré, volta o 0, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Feito 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Entendeu? Feito o cinho de uma loba. Feito o ruivo de um cão. É feitiço que não cansa. É mesma coisa. E lacera o coração. É um nó que não desmancha. É viver. Aqui é um nó. Deixa eu ver aqui. Feito o cinho de uma loba. Feito o cinho de uma loba. Feito 0, 2, 3. De lacera o coração. 0, 1, 2, 3. É um nó. Aqui já é. 0, 2, 3, 2, 1, 2, 1. É um nó que não desmancha. Recebeu? 0, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. É um nó que não desmancha. Volta pra 0, 1, 2, 3. É viver sem ter razão. 0, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Em Ré. É viver sem ter razão. Em Ré. Volta. Dejado normal. Um tempo em cada nota. 1, 2, 3. Aí vem. Está fácil porque está com um tempo só em cada nota. Um tempo em cada nota. Para quem é novo aqui no canal, um tempo é um dedilhado completo Por exemplo, o dedilhado dessa música é 0, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1 Isso corresponde a um tempo, certo? Se você faz duas vezes, você fez dois tempos Ok? Vamos continuar É um jeito de querer É pecado sem perdão Espinho que só dói Aqui já entrou no 0, 2, 3 Espinho que só dói De novo, 0, 2, 3 Quando põe o pé no chão Quando chega em Ré, põe o pé no chão Já é 0, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1 Entendeu? 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1 Entendeu? É o caio que se dobra É o caio que se dobra Sob o corte do facão É o mar que sai dos olhos Para apanhar a solidão É o caio que se dobra É o caio que se dobra Sob o corte do facão É o mar que sai dos olhos Para apanhar a solidão Mais volta Jora coração Jora coração Jora coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Jora coração Repete Jora coração Passarinho na gaiola Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Lembrando que isso, ó Para apanhar a solidão Sempre em Ré Vai voltar para o dedilhado normal Que é o principal 0, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1 Ok? Ok gente Esse é mais um vídeo Que eu estou deixando para vocês Espero que tenha sido útil para vocês Que vocês tenham entendido direito Como tocar esta música Agora é só praticar E se aperfeiçoar E sair tocando por aí Ok? Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Curta e compartilhe Faça isso para a manutenção desse canal Dentro do Youtube Tá? E para dar uma força aqui Para seu amigo Para que esse canal possa crescer A gente tem uma meta Para alcançar até 10 mil inscritos Até o final do ano Espero contar com sua ajuda Tá? Grande abraço para vocês Vejo vocês no próximo vídeo Tchau gente Tchau